Olá pessoas ouvindo a Rádio Geek, eu sou Rebeca Puig, eu sou a Clarice França e está começando mais um Guardiãs da Pipoca, não esquece pra falar com a gente hashtag, nossa eu tô com esse problema o dia inteiro hoje, hashtag, eu não tô conseguindo falar as palavras hashtag, 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 Geek ao vivo e se você tá escutando a gente pelo seu, pelo aplicativo, não esquece, você pode escutar a gente tanto pelo Facebook como pelo rádiogeek.com.br ou ainda nos assistir no youtube.com.br. Olá! E mais pra frente você pode baixar também o podcast no SoundCloud, mas também se você quiser falar com a gente, a gente tem o WhatsApp 11973136617. E aí, Clarice? Mas você tem que assinar, você esquece da sua parte. É, assina, senão fica só um número. Tá, agora pode falar comigo. Ok. E aí, Clarice? E aí, como como foi essas suas últimas duas semanas, né, que semana passada... É verdade, né? São Paulo impediu que você participasse. São Paulo não foi muito legal comigo, mas tudo bem, acontece. Foi tudo bem, eu tô bem. Preparando as coisas pra hibernar os dias de carnaval aí. Pois é, né? Estamos saindo de novo nesse momento em que o carnaval chegou. Da vida. É. E eu tive muitos carnavais na minha vida. É verdade, vocês mal sabem, né? A missa metade. Morar no Espírito Santo quer dizer que você invariavelmente vive o carnaval. É tipo, é obrigatório, assim. É obrigatório. A única coisa que eu tenho pra fazer é ir no carnaval. Mas agora, graças a Deus, não preciso mais, né? Não tenho mais essa obrigação. Esse rolê de a única coisa pra fazer que tem é ir no bloco. Até porque hoje existe Netflix. Se existisse Netflix quando eu era adolescente, talvez eu não tivesse ido. Mas… Enfim, e quais são os seus planos de carnaval? Você pretende assistir alguma coisa? Não, eu acho que vou tentar colocar os filmes do Oscar em dia. Boa. Porque dos nove principais indicados, né, pra melhor filme, eu vi dois. Então, tipo… Eu assisti algum. Corra! Ah, é? Que felicidade, gente. Você viu o Dunkerque? Não. Não viu? Não. É, porque é um dos indicados. Ela também é o que tá… Tipo, é um dos que eu não vi. Não, o Dunkerque foi uma decisão bem… Bem… É… Bem… É… Racional da minha cabeça. Tipo, eu irei assistir esse filme? Não. É, não. Eu também… Mas como ele foi indicado, eu gosto de ver as coisas. Eu falei, ah, tá tão fácil assistir Dunkerque. Então, vamos facilitar a minha vida. É que na época que saiu o Dunkerque também, meu pai assistiu e meu pai adora filme de guerra, né? Eu perguntei aí, pai, você gostou? Ele é um filme. É um filme. Esse foi o veredito. É um filme pesado do seu pai. Eu achei que, tipo, é um filme… Ah, é um filme. É, não. Eu vi muita gente que gostou de Dunkerque. Eu não gosto de filme de guerra. Então, é muito difícil eu ficar feliz com filme de guerra, hein? Sim. E aí, eu já, tipo… Hum… Não sei se eu quero ver… Justo, é justo. Mas agora eu vou ver. Então, tanto faz. É, não. Eu pretendo… O que eu pretendo fazer? Eu pretendo assistir uns doramas. Não que eu precise botar alguma coisa em dia, porque eu tô… Eu diria até que assistir demais. Mas… Preciso botar Black Lightning em dia também, então… Ah, é verdade. Colocarei Black Lightning em dia. É… Eu acho que é isso, na real. Eu vou assistir A Forma d'Água, que eu ainda não consegui assistir também. Por favor! Nossa, cara! Inclusive, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho. Você vai falar um pouco sobre A Forma d'Água e eu falo um pouco sobre Pantera Negra, porque eu já assisti. É ótimo, porque no programa passado ficou… No segundo bloco, foi eu e o Carlos falando… Olha essas coisas legais sobre esses filmes que a gente não assistiu. Foi basicamente isso. Agora nós assistimos. E essa semana a gente teve um monte de trailer novo, né? Por causa do… Sim, Super Bowl. Do Super Bowl. Teve trailer de Han Solo, uma aventura, uma história Star Wars, que aqui no Brasil o filme se chama Han Solo, não só Solo. E tem… O que mais? Teve um teaser de Jurassic World, Ninguém Se Importa, Cloverfield… O que foi? Olha esse trailer! Pô, pode assistir! A Viúva Negra, que não é a Viúva Negra. Red Sparrow. Isso, obrigada. É tipo… É uma mistura de Viúva Negra com Piratas do Caribe. É não, é tipo… É mais uma… É uma espiã com um animal e cor juntos. Total. Você já parou a verdade? Já parou a verdade. Nossa, eu tô pensando aqui… Vou criar essa espiã. Essa espiã… Espiã… Romênia. Aí o nome dela vai ser… Ursa Verde. Ursa… Green Bear. Não sei. Não sei se tem ursos na Romênia também, foi só uma coisa que eu pensei. Mas essa semana eu descobri que existem ursos no… No Peru, nas florestas do Peru. Não só o Paddington, que é um urso fictício. E esse tipo de urso marrom não existe nas florestas do Peru. Mas o Peru tem ursos. Estão quase distintos também, mas são ursos de óculos. Eles são pequenininhos, eles têm no máximo 1,50m. É tipo, pequenicamente é o tamanho, né? Não, todos os outros. Peraí! É que primeiro o que eu queria dizer é que na verdade é… Sei lá, 1,50m, né? Então, eu sou seis centímetros mais alto que esses ursos, entende? Ai, gente… Na verdade, eu sou o urso do Peru. Disfarçado. Aí você pede, então. Por que você tá falando de urso no Peru? Porque eu vou assistir Paddington. E eu quero falar pras pessoas, assistam Paddington. Eu nunca achei que eu via a Rebecca dizendo isso. Cara, Paddington foi um filme que quando saiu eu falei, ah, parece legal. Todo mundo tava falando, nossa, o filme é incrível, incrível, incrível. Eu pensei, ah, legal, mas eu não tô afim de assistir filme infantil agora, né? Vou deixar pra um dia que eu esteja de boa. Aí no sábado passado, o Carlos tava querendo assistir pra assistir o Paddington 2, né? Que estreou semana passada. E eu falei, ah, tá, bota aí, eu vou assistir um Dorama aqui no iPad. Eu fico sentado ao seu lado assistindo o Dorama quando você assiste isso aí. Só que aí, tipo… Acho que foi o tempo de eu ir buscar o iPad, assim, e quando eu voltei, o Carlos falou, não, Rê, vem aqui assistir isso. E é fantástico. O começo é tipo uma exploração, assim, sei lá, com camerazinha velha, sabe? Aí é um explorador, um geógrafo, eu acho, falando pra câmera. Tipo, não, nós, britânicos, temos uma experiência muito grande com exploração, né? Então nós trazemos apenas coisas extremamente necessárias. Como esse pequeno relógio de parede, tem aquele relógio gigante com as pessoas carregando. Um piano de viagem, um piano gigante. Enfim, é muito divertido, aí tem um rolê nonsense que eu adoro. Se você tá precisando de ficar o coração quentinho, assista Paddington, porque é muito bom. E o Paddington 2 tá no cinema. Eu ainda não assisti, na verdade, vou sair daqui direto pra assistir o Paddington 2. Mas, na real, esse programa é gravado, então eu já vou ter assistido quando ele passar. Tipo, uou! É verdade, né? Olha só. It's… 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 enfim… Metalinguagem. Total, assim… Não, não, não. Eu joguei só uma palavra. Você jogou uma palavra. Não, porque as pessoas falam metalinguagem, não é, tá ligado? Bookshakes de banana, aham. Não, não, é que quando os programas fazem isso metalinguagem, tipo… Not really, mas tudo bem. É, tá. Mas hoje também a gente teve dois trailers que deixaram a internet meio na loucura. Que, no caso, é Jessica Jones, segunda temporada e Deadpool 2. Você não assistiu o Deadpool, né? Não viu de Deadpool 2. Então deixa eu falar rapidinho sobre o Deadpool e a gente entra no Jessica Jones. O Deadpool, cara, eu sou a pessoa que não gosto de Deadpool, né? Tipo, eu gosto… eu li o que a Gayle Simone escreveu do Deadpool nos quadrinhos. Eu acho bem legal, achei divertido. Mas do filme mesmo, eu acho um filme ok. Ponto. Eu acho que é um filme que, pra ter sido propagandeado como uma coisa que ia quebrar o jeito de fazer… Eu achei que jogou muito as mesmas cartas. Então, pra mim, é só um filme. Esse é um bom rever, uma boa sinopse. Sinopse não, uma crítica pra Deadpool. É um filme. É um filme que se vende como algo super pra frente, etc. Mas não é. É só mais um filme. E eu fiquei, tipo, dá tipo 2. Tem o Cable, que é, tipo, talvez o personagem mais odiado da minha casa, dos X-Men. Da minha casa! Instituto… Instituto… Rebeca Puig. Rebeca Puig de… Na verdade, é o Instituto Puig Nócia de qualidade de super-heróis. Cable está no… no lixo, assim, embaixo. Eles são muito chatos, sabe? Eles são, tipo, um cara muito forte, que atira, tipo… E viaja no tempo, parabéns. Sabe? Tipo… Enfim. É… Mas eu acho que o melhor do rolê do Deadpool é que o ator que faz o Cable, faz o Thanos, da Marvel. É verdade. É o Josh Brolin, sabe? Então é tipo… What? É divertido, enfim. É isso. Mas o trailer, tipo, foi legal, porque deu pra ver a Zazie Beatz como a Domino. Deu pra ver a Brianna Hildebrand como a Negasonic Teenage Warhead. Que, de fato, é um nome muito legal de super-herói. Negasonic Teenage Warhead. E enfim, tem a Moreno Bacarinho também como a Vanessa. Eu achei legal, assim… Mas a Domino passa muito rápido no… na tela. Então, não sei. Fiquei meio… eu queria mais. Quem se importa com Cable, gente? Não que eu goste do personagem da Domino. Na real, eu li muito pouco dela, só quando ela cruzava com os X-Men. Mas sei lá, eu tô sempre mais… Eu tô mais afim de assistir a Domino do que o Cable, porque… Cable. Mas enfim… E vamos então falar do Jessica Jones trailer. Que é o que importa. O que você achou, Clá? Eu gostei pra caramba! Como assim que eu achei? Eu tava, tipo… sofrendo. Eu vou te falar… Faz, tipo, quase três anos, velho, que a gente não tem Jessica Jones de novo, tá ligado? Nossa, imagina se a gente não tivesse tido mais uma segunda temporada de… Imagina todas essas séries super importantes pro universo da Marvel. O que vieram antes do segundo episódio de Jessica Jones, tipo, Punho de Ferro. Ah, tá. Porque, tipo, a minha cabeça foi já pra Luke Cage. Eu gosto de Luke Cage. Não, eu gosto de Luke Cage. Mas é que, tipo… Uma segunda temporada de… Minha terceira temporada, na real, né? De… Demolidor, ok. É… Luke Cage, ok. Jessica Jones, sabe? Tipo, tinha que ter sido essa ordem, sabe? Não… Ninguém se importa com Punho de Ferro. É, Punho de Ferro e agora… Senhor, 12 anos, quero tirar e matar todo mundo, quebrar paredes. Esqueci o mundo. Ai, nossa, nem fala! É, eu não assisti a série inteira, eu preciso terminar ainda. Não, eu não assisti. Na real, eu tenho preguiça. Eu tô super falando baseado em absolutamente nada. Em preguiça. É que eu conheço pessoas que assistiram e gostaram, apesar dos pesares. Sim, é. Mas é… Não gosto. É, mas… Tá muito engraçado. Eu não quero ver muito, não. Não quero mais, fim. E o pior é que eu gostei dele, quando ele apareceu no Demolidor. Assim, eu não gosto do personagem em si, mas eu achava que tava bacana o arco dele. Mas aí, eu… Não. Então, é que na real, tipo, pra mim, o Demolidor não. O Justiceiro já deu o que tinha pra dar no Demolidor, saca? E eu assisti o primeiro episódio do Justiceiro e, gente… Quantas vezes um personagem acorda numa série, sabe? Tipo, você tipo… Nossa, o Justiceiro acorda umas 30 vezes nos primeiros minutos, sabe? Da série, tipo… Ai, acordou. Nossa, tá bom, gente, acordou. Eu sei que toda vez que ele acorda, ele vê a mulher e é mó bad, mó triste. Aí, dormiu de novo, acordou. Dormiu de novo, acordou. Gente, vocês não sabem escrever um roteiro? Pelo amor de Deus, deixa esse homem acordado, sabe? Pelo amor de Deus! Thiago está reclamando, porque eu estou reclamando. Mas vamos falar de Jessica Jones. Enfim, Jessica Jones… Eu fiquei, tipo… Assim, eu estava almoçando, né, quando você mandou a mensagem. Foi muito engraçado, porque a gente estava conversando. Aí, eu meio que… Eu só avisei que tipo, ah, saiu Jessica Jones. Vou fazer, né, pra escrever no Nebula. E aí, a Rebeca, tipo, largou tudo pra assistir. Eu estava almoçando, no meio da garfada de feijão. Larguei, falei… Fui direto pro sofá, liguei a televisão, vou assistir. E, cara, eu gostei… Tipo, eu amo Jessica Jones, cara. Eu vou te falar que um tempo atrás eu sentei pra assistir de novo e eu parei. Porque eu estava num momento, assim, emocional que não rolou, sabe? Que pra mim estava, tipo, muito pesado. Aí, eu parei. Mas eu quero… Eu vou pensando em fazer uma resenha por semana de episódio até a estreia, no dia 4 de março. E eu… Oito? Oito, isso. Por que eu falei quatro? Não sei. Também não sei. Enfim, né, nesse mês, que é março, no dia 8. E… Enfim, é… Eu tô muito animada, assim. Eu gosto muito da Jessica, eu gosto muito do rolê. Eu tô interessada também em saber como vai ficar o quadrinho dela agora, que o Brian McElbendt saiu da Marvel e foi pra DC. Isso já é um rolê mais quadrinhos, não televisão. Mas eu fiquei um pouco preocupada também. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito animada com o trailer de Jessica Jones, eu fiquei um pouco preocupada com como a série vai lidar com as questões raciais. Que ele já foi meio… Já foi lidado de uma maneira ruim, assim. Bem sloppy na primeira temporada, sabe? E aí, a gente tem ali aquele… Aquele… Aquele cara asiático. Eu não sei qual é o ator, mas acho que é positivo, tá? Na série, porque achei ele bonitinho, achei ele gatinho. E… Prioridades. Prioridades. Mas eu fiquei preocupada, porque ele parece ser uma pessoa que vai de encontro com ela, né? Assim, então… E a gente cai de novo nessa coisa, tipo… Dos vilões da Marvel nas séries da Netflix sempre serem pessoas asiáticas, sabe? Aí eu tô tipo… Pelo amor de Deus, não vai lá. Não sei se vai rolar. Mas eu assisti, eu tava tipo… Isso vai parecer, tipo, sensora aranha, assim, sabe? Uma arrepia inteira. É, não. Tá bom, legal. E tipo… Que vai… Parece temporada… Não, parece não. Vai! Falar do passado dela e a… Qual é a menina que eu shippo com ela? Trish? Essa, obrigada. Sidekick. É, pois é. Eu fiquei muito animada. Eu achei muito, né? Muito… Inclusive, pode dar um chip da semana. Jéssica e Trish. Jéssica e Trish. Eu vou guardar essa ideia pra escrever quando tiver mais perto do lançamento, qualquer coisa assim. Total, total. E sabe o outro chip da semana que dá pra fazer também? Hã? A Colleen e a… E a… Gente, esqueci o nome. Da Detetive. Do Põe de Ferro. Do que é do… Me… Não. Do que é da Locate. Ah, Miss Night? Isso. Dá pra fazer um chip, baseado na série. Você não precisa ler. Faz o chip baseado na série. Não, não vou ler. Não vou ler. Não vou ler. Parece, por favor. Parece que eu não leio, né? Mas enfim… Deixa eu falar então também sobre uma coisa que eu assisti essa semana e que… Dude… Eu cheguei a ter ansiedade só de abrir o meu Twitter. Porque eu comecei a comentar… É… Ai, gente. Por que eu esqueço o nome das coisas, gente? Você tá falando da série? Sim. Altered Carbon. Isso. Eu comecei Carbono Alterado. É… Assisti a série que estreou na Netflix na sexta-feira. Rebeca detestou. E cara, tipo, é só… Honestamente… Eu não assisti. Não é nem que eu detestei, assim. É só que… É tão clichê em tanta coisa, sabe? Tipo, ah, é cyberpunk, cyberpunk, tem minas peladas. Gente, faz 40 anos que o cyberpunk existe, sabe? Não dava pra evoluir esse negócio, sabe? A gente precisa sempre ser sobre isso. Mas ok, eu entendo que um dos temas é violência contra o corpo. Não sei o que, patatá. Só que, tipo… Pra mim, a série não consegue, sabe? Ela faz mais ou menos o que o… O que o Bright faz. Mais ou menos não. Ela faz a mesma coisa, na real. Tem, inclusive… No Bright tem toda uma família de latinos que é assassinada. No Altered Carbon, isso acontece também. É tipo… Parece só fazer um bingo, assim. Altered Carbon, por Jesus, dá pra fazer um bingo. Se a gente pegar o bingo lá, eu vou ir marcando. Isso, tem. Tem, tem. Sabe? Porque é muito louco, assim. É… Eu não sei. Pra mim, falta… Os diálogos são maçantes. Eu me vi várias vezes pensando… Nossa, pelo amor de Deus, para de falar sobre isso, sabe? Porque isso não tá avançando a série. Não tá me mostrando nada sobre a personagem. Tem uma cena super clichê da menina que luta… Menina que luta… Da detetive lutando com o parceiro dela. Enquanto ela fala… Não, eu só quero lutar. E ele tá… Nossa, mas às vezes é bom acordar com alguém do seu lado. Pra você não ficar sozinho e não sei o quê. E eu tipo… Nossa, gente. 2018, por que a gente tá tendo essa cena, sabe? Jesus! Mas, não sei. E tipo… E tem um grande problema da série, que pra mim é… É que a série trabalha dentro de uma… De uma expectativa pós-racial. Né? De um futuro pós-racial. E de certa forma, tem uma tentativa de um futuro pós-gênero também. Só que não funciona. Porque não é só uma questão de você ter uma diversidade grande na série. Mas é uma questão de você não colocar os estereótipos dentro… É… Não fazer essas pessoas cairem… Esses personagens cairem dentro dos estereótipos de gênero. Tem alguns que eu não vou falar, porque é spoiler. Mas o protagonista da série chama… Jesus! Chama Takeshi… Takeshi… Kovac… E é um brother branco, mano, sabe? E é porque… Ah não, mas ele também aparece na época que ele… É porque… Bom, eu não falei sobre o que é a série, né? Tipo… É, faltou essa parte. Eu só fiquei revoltada, né? Alter Carbon é sobre um futuro em que você não precisa mais ter meia morte. Porque a sua consciência tá gravada dentro de um… Como se fosse um chipzinho que fica na sua medula. E depois que você morre, que esse corpo morre, você pode passar pra um próximo corpo. É claro que a qualidade do corpo, eles chamam de sleeves, né? Sleeve é tipo manga, né? Que você vai usar, vai de acordo com o dinheiro que você tem, né? No caso, tem até uma… Uma ceninha rápida de uns pais que recebem a filha, que sofreu um acidente. Só que tipo, a filha tem seis anos e tá no corpo de uma mulher de 40, sabe? E se você vai preso, o seu sleeve fica em uso pra quem precisar. E você fica armazenado por X anos dentro desse negócio até você voltar. Nossa, parece que entra em outro lado, não. Que é muito louco, né? Porque não faz o menor sentido essa visão. Porque se você passa dormindo todos esses anos, você não passa pela recuperação que você espera que uma pessoa presa passe. Obviamente espera, né? Porque hoje em dia, os dois tomam conta, né? Tipo, prisão não serve pra recuperar ninguém. Não, mas se você pensar que prisão é uma punição… Se você faz a pessoa hibernada, tudo bem. Ela vai acordar depois, perder 30 anos da vida? Porra, chato. Porra, chato? Não. Porra, sacanada. Achei chato. Mas tipo… Tá… É, então é um negócio assim, muito bizarro isso. E o protagonista, o Takeshi, ele foi um lutador de… Da resistência contra as pessoas que botam… Que são muito ricas e comandam o rolê todo. Só que ele acabou morrendo. E ele acorda 250 anos no futuro. Em teoria, sem ninguém que ele conhece perto. E contratado por um desses ricaços pra descobrir quem matou ele. Porque ele foi assassinado. Tipo, você não morre se te matarem em qualquer outro lugar. Mas não podem acertar a sua nuca. E não pode ter um impulso eletromagnético na sua cabeça. Porque senão, queima o chip, né? E foi muito… Foi tudo tipo, meio que muito perto, sabe? Uhum. Aí… Enfim. Aí… O cara com esse nome acorda num corpo de um cara branco. Acorda num corpo de um cara branco. É porque você não entendeu. Eles assistiram Ghost in the Shell, o filme. E pensaram… Nossa, que ideia boa! Nossa, que da hora! Eu quero! Eu quero! Não, mas assim… Na verdade, essa série é baseada num filme. Num livro, quer dizer, que algumas pessoas gostam. Eu já entrei na série avisada de que o livro é zoado com representação feminina. Tanto que tiveram algumas coisas que acontecem no livro que eles decidiram não colocar na série. Porque era, obviamente, violência de gênero. Assim, tipo… O protagonista era colocado dentro de um corpo feminino pra que ele possa ser estuprado, sabe? Aí eles pensaram… Não, acho que isso é um pouco demais pra 2018. É, né? Mas eles acharam todo o resto. Sim, tá! Ai… Mas enfim, é uma série que, tipo, se propõe a discutir… Quer, tenta discutir um tema, mas sem fazer essa tentativa de verdade, sabe? É meio Bright, assim, nesse ponto de vista. É… É melhor do que Bright, porque Bright é ruim. Mas… Mas… Falta, sabe? Falta realmente discutir, assim… Ah, não, mas… É que eu não posso falar mais nada aqui, senão vai ser spoiler. Mas eles tentam justificar… Eu vi muita gente vindo falar comigo no Twitter, tentando justificar o que tinha acontecido na série com o fato de ter mulheres em todos os lugares, etnias de todos os tipos, etc. Mas só isso não é suficiente, gente. Se você pega um… Você pega um personagem negro e você coloca ele como uma pessoa que não pode ser confiável. Ou você pega uma mulher asiática e você coloca ela como uma pessoa que não pode ser confiável. Ou um cara asiático. Sabe, tipo, você tá caindo em estereótipos de gênero. Então você precisa discutir com isso. Ainda mais se você tá… Raciais. É, raciais. Mas raciais e de gênero, na verdade. A série consegue fazer o combo, tipo, jump. Ela junta tudo, beleza. Bacana. Super power. Aí, sabe, tipo… É tipo, ah não, a gente vai discutir a violência contra a mulher. Mas olha todos esses peitos, olha que legal. Peitos, vaginas e pessoas em roupa de couro. E eu, tipo… Oi! Sabe? Sei lá, tipo… É como se tivesse… Parecia que você tava tendo uma conversa sobre violência. Sobre mulheres fortes em 2000 com um menino de 12 anos. Sabe? Tipo… Mulheres fortes. Calça de couro. Trinity. Com decote. Sabe? Tipo… Ok. Mas enfim, é ruim. É… A gente vai pro intervalo, depois a gente volta. Você quer falar de alguma estreia antes? É, né. Não, mas a gente não tá no tempo do intervalo ainda não, Clarice. Só que eu tava… Não? Não, eu fico muito triste. A gente começou um pouquinho depois. Eu fico muito triste quando a gente começa com… Quando eu começo a falar e tipo… Aí acaba, eu fico… Mas é ruim. Mas você ia fazer o quê? It is bad. It is. Deixa eu falar… Antes da gente entrar na estreia da semana, deixa eu dar a dica de dorama da semana. Ah, é verdade. Não podemos esquecer. A semana passada eu falei de Radio Romance. Então, esta semana eu irei falar de… Esqueci o nome da série. É… Bom, vou dar uma dica meio antiga já, na real. Que… Já falei aqui no começo, logo que eu comecei a falar sobre isso. Mas eu tava contando pra Clarice sobre essa série agora. Então, dica da semana… Dica de dorama da semana é Goblin. Nossa, tenho certeza que você já falou de Goblin. Com certeza, a gente até tocou a música do Goblin. Exato. Mas pra quem gosta de dorama com rolê, épico, drama, romance, etc… Fantasia também. Fantasia. Esse definitivamente é o dorama pra você começar. O casal protagonista é um casal que me incomoda. Porque a diferença de idade é muito grande. Mas o segundo casal é muito fofo. É muito legal. Eu gosto muito do modo como eles constroem a história dos dois. E desenvolvem, etc. Então, se você tá procurando… Ah, qual dorama eu começo? Goblin é uma boa entrada. Porque é um dorama bem produzido. Com uma fotografia muito legal. Com uma história interessante. E… Vai por esse. Mas vamos lá, então. As estreias da semana. Essa semana tem a estreia do incrível, aclamado pela crítica, 50 Tons de Liberdade. O filme é dirigido pelo James Foley. E conta a terceira história do livro 50 Tons de Liberdade. No caso, da trilogia 50 Tons de Cinza. A gente não precisava nem da primeira história. É muito louco. Porque, tipo, eu tava no YouTube hoje. Aí eu vi… Passou o trailer, né? Não consegui pular. Aí eu tava lá assistindo. E tipo, o grande drama do trailer… Porque tipo, sei lá, quando você faz o trailer… Vai casar, né? Eu também ia estar triste. Não, não, não. Você faz um… Quando você faz um trailer, você faz um… Você mostra algum drama da história. Pra tipo, a pessoa ficar… Hum… Né? O que será que é isso? Meu Deus, o que vai acontecer? O drama desse trailer… Pelo menos, o que eu vi… Não sei se tem mais trailer. É tipo, que a moça que tá vendendo a casa pro casal Grey… Eu acho que é isso que eu entendi. Talvez não tenha entendido, porque eu não presto muita atenção. Mas… É porque a moça, ela é muito bonita… E aparentemente aconteceu alguma coisa naquele diálogo… Que fez a Anastácia entender que ela tava dando em cima do Christian… Eu, de fato… Eu não tava olhando 100% do tempo. É bem… Talvez ela tenha feito alguma coisa, tipo… Ficar encostando nele, sei lá, uma parada assim… Mas do meu ponto de vista, ela só, tipo, deu uma conversada com ele… E aí a Anastácia pegou e falou, tipo… Tipo, ah… É tipo… Como quem diz? Sai daqui, é meu homem e tal… E esse é o drama do trailer. Eu fiquei tipo… Ok. There are so many wrong things in just one scene. Bom, essa é a grande estreia da semana, na verdade, né? Mas a gente volta… Jesus! Pois é. A gente volta depois do intervalo. Fiquem aí com as músicas do Kendrick Lamar… Pantera Negra. Pra Pantera Negra. E do Emicida também. É verdade. Não esquece, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu meu? Olá Geeks. Bem-vindos ao Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Nossas pílulas semanais de empreendedorismo. Está pronto pra dica de hoje? Então vamos lá. Você já percebeu que algumas pessoas são muito voltadas para o terceiro setor? Estão muito preocupadas em ajudar as pessoas por meio de entidades sem fins lucrativos ou por meio de iniciativas que façam com que a vida das pessoas melhore. O empreendimento social, ele não precisa obrigatoriamente ser sem fins lucrativos. Na verdade, ele precisa de ter recursos para atender os seus objetivos. E às vezes você não consegue que boas pessoas venham só no seu tempo livre como voluntárias. Então, se você conseguir bons recursos, você consegue trazer bons gestores, bons executores para o seu negócio. E o empreendedorismo social é um empreendedorismo como outro qualquer. Tem as suas dificuldades, os seus desafios, as suas metas, os seus objetivos e os seus processos. Então é importante entender que, independente de você empreender para ganhar dinheiro ou para ajudar os outros, o dinheiro vai circular pela empresa, as pessoas vão ser remuneradas, as soluções vão acontecer e o mais importante, o cliente vai ficar satisfeito. Seja ele por uma causa social ou por um consumo. E esse foi o Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Se você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp da Rádio Geek, 973136617. O código diário é 11, hein? Eu sou o Alessandro Saad e a gente se encontra na semana que vem. Já acessou o nosso site? www.radiogueekbr.com.br Olá, pessoas ouvindo a Rádio Geek. Estamos de volta com o Guardiãs da Pipoca. E vocês acabaram de escutar a nossa seleção de músicas de hoje, que foi basicamente Kendrick Lamor. Ah, meu Deus, eu esqueci o nome da moça. Me fala, Tiago. O nome da moça. O nome da moça. Ah... Que moça? A última música que tocou. O que que ela dá junto com o Kendrick Lamar? SZA? É, ZA. ZA? Acho que é ZA. ZA é o nome. ZA é outra pessoa. A música, a primeira música foi o DNA e a segunda foi o Emicida. Uhum. E a terceira, aqui na nossa lista, está Kendrick Lamor, vírgula SZA. É, é o nome da cantora aqui. Eu não sei qual é a pronúncia. Inclusive, falei a pronúncia errada. Eu achava que isso aqui era uma placa de carro, alguma coisa assim, tipo SZA. Não? Não sei nem o que te dizer, Tiago. Tá bom. Não vou responder. Mas... É... Enfim, vocês curtiram aí as músicas do Pantera, né? DNA foi a música que tocou no trailer, na real. Aí depois, Emicida foi uma música que ele fez em homenagem ao personagem pro lançamento do filme. E a última é a música... É uma das músicas do filme mesmo. Inclusive, que toca no filme. E é muito bom. Porque o filme é maravilhoso. Você quer começar falando de Pantera Negra? Não, acho que pode... Na Forma da Água. É, vamos de Forma da Água. Já estreou, né? Já estreou. Tá. Então eu posso falar spoiler, né? Sacanagem. É... A Forma da Água esse filme. Você precisa falar, Clarice. Isso é rádio. Você precisa reagir. Não, tem pessoas ali assistindo. É, tá. A Forma da Água, o novo filme do Guilherme Del Toro. Acho que todo mundo já falou dessa parte. Se você escutou o programa semana passada, você descobriu todas as curiosidades. Hoje você vai descobrir se o filme é bom. É, é. É assim. Acabou. Acabou o programa. Não, tá. Pantera Negra também é bom, então acabou o programa. Acabou. Então, tá. A Forma da Água, que caso você não saiba do que é história, tem essa moça chamada Elisa. Ela é uma faxineira numa base secreta dos Estados Unidos, chamada Ocam. Que é uma base militar. E de estudos também, mó parada. Ciência. E um belo dia vem um cara, um dos grandes nomes da base, Strickland. Que ele acabou de voltar na América do Sul numa expedição e trouxe… Do Brasil, especificamente. E trouxe uma criatura que eles chamam de Homem-Anfíbio, mas eu chamo de Homem-Peixe-Sexy. Eu acho que é o nome muito melhor. Homem-Peixe-Sexy. Eles deviam ter usado esse nome, inclusive. Mas não usaram. Mas tudo bem, eu perdoo. E aí, obviamente, como se trata dos Estados Unidos, eles estão maltratando a criatura. E… Desculpa, não consigo. Eu sou péssima. E a Elisa, tipo, como ela trabalha no turno da madrugada, né, de faxina. Ela e a amiga dela, que se chama Zelda e é maravilhoso. Ela começa, tipo, visitar a criatura em momentos que ninguém tá vendo, né. Porque ninguém pode ver, porque é um top secret aquele negócio lá. E ela começa a se relacionar com a criatura. Tipo, eles começam a se entender, sabe? E… E é bem legal. E é um chip muito bom. Inclusive, eu escrevi sobre o chip hoje. Mas se você não viu o filme, não é bom você ler o texto. Porque tem muito spoiler. Mas é bacana. E eu acho, assim, respondendo algumas perguntas. Eu acho que merece várias as indicações mesmo que recebeu. Eu gostei bastante. Eu não acho que é um filme menor do Del Toro, porque ele não é triste o suficiente. Eu não entendo essa concepção. Eu não vou entender. E olha que eu só penso que eu gosto de ver triste… De ver triste, não. De ver filme… De ver gente triste no metrô, né. E eu olho e penso… Ah! Triste! Eu gosto de ver filme e histórias tristes e drama vai ficar na bad. Eu adoro essas coisas. Mas… É verdade. É verdade. Mas eu não acho que isso coloca a qualidade do filme. E eu gosto que ele não seja como são outros trabalhos do Del Toro. Eu acho que combina com a história e com a mensagem que eles vão passando. Que tem toda uma discussão sobre destratar pessoas que são diferentes de você. E tals, tals, tals. E é muito bom. Eu acho que vocês têm que assistir. E é bom. E é bom é ótimo. E é bom. E é bom. E tem cenas… Tem momentos específicos pra fanservice. Isso eu acho muito bacana. Eu acho que… Quando que você achou que o Del Toro ia fazer um romance e ia ter espaço pra um fanservice? Você não achou? Cara, você assistiu… É… Não desse… Não desse jeito. Não desse jeito. Ah, é verdade. Pode crer. Não, mas eu ainda acho que a bunda do Tom Hiddleston não é tão fanficiável quanto uma certa… Está aí… Está aí… A enquete. Qual bunda é melhor? Tom Hiddleston ou Homem Peixe Sexy? Ou Homem Peixe Sexy? Estou me conhecendo como Doug Jones. Ai, é difícil, né? Porque… Porque, tipo, a Homem Peixe Sexy… Eu adoro que você está realmente levando a sério a pergunta. Vamos pensar… Vamos pensar… Porque, tipo… Porra, Homem Peixe Sexy… Só que, tipo, Tom Hiddleston… Ai, é muito difícil que eu não consiga entender. Fazendo as perguntas importantes, né? Prioridades… Olha aí, top 10 bundas… Eu tinha esquecido que a Corina Scalat do Doutor… É verdade, o Doutor, ó… A Corina Scalat tem bastante momentos de fanfic. Mas é porque… Não é que o A Forma d'Água tenha vários momentos de fanfic. Não tem, mas é que tem um especificamente… Que é uma cena digna de algo que provavelmente aconteceria em uma fanfic de mais effect. Eu não estou brincando. Eu já devo ter lido aquilo, só que em uma fanfic. Eu não estou brincando de verdade, sabe? E eu digo isso como um elogio, porque foi bem bacana. Agora que a gente fez as perguntas importantes sobre o cinema mundial… Você quer falar mais alguma coisa sobre A Forma d'Água? Você gostou? O roteiro é legal? Os personagens? Eu gostei… Eu gosto dos personagens… Eu gosto do roteiro… Termina a pergunta. Desculpa. Além da bunda… Você acha… Você acha que os personagens têm um espaço, assim… Para… Eu estava tentando procurar uma piadinha, mas não vou conseguir. Se os personagens têm espaço para se desenvolver… Se que tem um… Uma… Tem uma coisa legal, assim, de desenvolvimento de personagem… Ou que você consegue entrar em… Pelo menos que você consiga entrar em contato com os personagens, assim. Olha, eu… Isso eu estava falando para você… Eu falei isso antes de eu falar em geral para as pessoas… Que eu já conseguia me conectar com… Eu ia falar com a Sally Hawkins, mas na verdade eu quis dizer Elisa mesmo. Que é a personagem. Que eu já… Eu entendi a… O que foi? Você não pode falar do que eu acho que você vai falar. Não, eu não vou falar. Ah, tá. Então tá. Não, eu não vou falar isso não. É por isso que eu falei desse jeito, pra você entender o que eu quero dizer. Ah, entendi. Tá. É… É… Que eu acho que… Tem coisas nelas que eu entendo sentimentalmente falando. Eu tô bem, mas tipo… Não, eu tô bem. Mas tipo… Eu consigo entender… Eu não tenho relacionamento com homem e peixe de sexo. Não, infelizmente. Gostaria, mas não tá tendo. Homens e peixe de sexo. Liguem pra Clarice. Mandei o WhatsApp. Tô solteira, então. A hashtag geek é o vivo. Meu Deus do céu. Mas enfim… Eu esqueci que eu tava falando até. Ah, é. Então, eu gosto muito da protagonista. Tem umas coisas, tem uns momentos de… De como ela se expressa que me pegaram muito. Eu acho que Strickland é um ótimo vilão. Ele é detestável e por isso ele é ótimo, né, no caso. Porque ele tá cumprindo o papel dele. E eu gosto muito que ele seja muito padrão. E ele seja o vilão. Tipo, eu não quero falar mais sobre isso. Mas tipo, isso é muito importante pra temática da história funcionar. Uhum. É… Acho que é Gilles que fala o nome do amigo… Do amigo dela. Giles. Giles, né? Não sei. É porque Gilles e Giles escrevem do mesmo jeito. Esse maluco aí, que é o amigo dela, que é vizinho dela… Ele tem um espaço não muito grande, mas… Aliás, um espaço pequeno, real. Só que tem uma cena muito específica dele, que eu acho que é muito importante. Não só pra temática do filme, mas também pra você entender porque que ele muda de ideia em dado momento. Uhum. E eu queria que a Zelda tivesse tido um pouco mais de espaço. É que esse é o rolê da Otávia Spencer, né. A gente sempre quer que ela tenha mais espaço. E parece que tipo, o pessoal gosta muito dela pra coadjuvante. Deem um fucking protagonista pra essa mulher, gente. É, tipo… Ela tá protagonista do Estrelas Lens do Tempo também, né. Apesar de ser mais focado na outra moça. É, não. Eu entendo a parada da personagem. Mas eu senti que eu podia ter tido mais coisa em relação a ela, sabe? Eu sei que ela e o Gaios têm um espaço, assim… Meio que equivalente na história. Mas… Eu acho que eu senti falta. Mas eu também gosto que ela é a pessoa do lado da Elisa. Ela é a pessoa que ajuda ela. Ela até tipo… Porque eu falo que tem umas horas que a Elisa é super afrontosa. Afrontosa? A Zelda é a pessoa que tipo… É, e a Zelda é a pessoa que vai lá tipo… Pera aí, vamos fazer sentido aqui. Elisa é treteira então. Elisa é das treteiras. Ó, tem uns momentos que é bem interessante, inclusive. Mas… E tem momentos que eu me identifiquei muito com a Zelda, sabe? Tipo… Eu não vou dar spoiler, mas eu tava assistindo com uma amiga minha. E aí, tem um momento no começo que tipo… A Elisa tá tipo, super boa com uma parada. E a Zelda tá tipo, surtando assim. E aí, a minha amiga falou, eu sou a Elisa e você é a outra. E eu falei, é verdade. Então… E eu também gosto que tipo, é uma história super séria. Tem assuntos muito pesados, tipo… E tals. Só que ao mesmo tempo que ela fala de um romance, ela é muito leve em alguns pontos. Tem umas piadas, sabe? Tem umas coisas engraçadas mesmo. Que o cinema dava risada, sabe? Tem uns diálogos que eu teria feito diferente. Eu teria escrito de outra forma. Não acho que precisava ser do jeito que foi. E tem umas partes do roteiro que eu acho que foram facilitadas. Pra funcionar. Mas eu não acho que isso afeta o foco da história, não. E o quanto eu curti. E é isso. Ah, que bom. Veredito dado. Então eu vou pegar o gancho que você tinha falado do vilão. E vou falar do vilão do Pantera Negra. Pantera Negra é um filme incrível pra mim, assim. Dos filmes de super-herói, da Marvel. Eu adoro Soldado Invernal. É… Pra mim, os melhores filmes da Marvel, por enquanto… Eu ia falar Mulher Maravilha de novo, você acredita? Mas não é da Marvel, né? Eu sei que não é da Marvel. Porque a Marvel não conseguiu ainda fazer uma protagonista feminina. É, não. Enfim. É… Quer dizer, vai sair agora, né? Vespa, mas… Enfim, dos filmes que… Eu achei que você ia falar o Red Sparrow. Dos filmes da Marvel, até agora, pra mim, os outros. Meus sofridos são Thor 3, o Ragnarok. O Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia. E agora, com certeza, Pantera Negra. Eu, inclusive, não sei em que pé eu coloco ele de topo, assim. Porque pra mim, é um filme muito bom. Eu gosto muito do Ryan Coogler, que é o diretor. Eu tô falando desde sempre. Desde que ele foi anunciado que esse vai ser o melhor filme da Marvel. E eu acho que é bem possível. Até porque uma das coisas que eu gosto muito no Soldado Invernal é o modo como o filme trabalha temas. E Pantera Negra trabalha tema muito bem, assim, sabe? E é um rolê, tipo… Eu sei que tem algumas pessoas que gostaram do filme, mas acharam que ele era um pouco didático demais pro cinema. Mas eu não achei didático, muito pelo contrário. Eu achei que é um filme que, tipo… Se você tá um pouco mais dentro da discussão sobre a questão racial e etc. Você consegue pegar umas camadas diferentes das pessoas que não estão dentro da discussão. O que, de maneira nenhuma, exclui essas pessoas do filme, sabe? Tipo, o filme é muito legal, ele tem ação incrível. Ele tem cenas de luta muito legais, as coreografias são muito bonitas. Todo o trabalho de direção de arte do filme, assim, é incrível. Porque Wakanda é um país que se fechou, né? Tipo, ele ficou fechado pro mundo. Então, ele não tem a influência arquitetônica de países… Que países colonizados têm, sabe? Tipo, aqui a gente tem a… Aqui no Brasil, a gente tem a arquitetura portuguesa. A gente tem a arquitetura holandesa lá no Recife e tal. E são… E esse tipo de arquitetura influenciou no modo como a gente constrói nossos prédios e nossas casas hoje. Wakanda, não. E tem toda essa questão de arquitetura que eu achei muito legal. A direção de arte é muito boa. As músicas são incríveis. E as personagens são muito boas, assim. Eu gostaria de ter visto mais Angela Basset. Porque… Eu entendo o tamanho da personagem dela no filme. Mas ao mesmo tempo é a Angela Basset. Então a gente sempre quer um pouquinho mais. Mas… O vilão que é… Interpretado pelo Michael B. Jordan. Que é o Eric Killmonger. Kokoro. Killmonger. Ele… Ele é pra mim o melhor vilão da Marvel, eu acho, assim. Eu sei que eu falei isso da Hela, do Ragnarok, mas… Eu vou mudar de ideia. Mas é porque, na verdade… Esse é um vilão que a gente entende muito da onde ele tá vindo, sabe? Tipo, a motivação… Ah, finalmente! O vilão voa na Marvel! A motivação dele é um rolê, assim… E quando ele sofre, você sofre junto, sabe? Tipo, porque você sabe de onde tá vindo aquilo, sabe? É um personagem muito bem construído. É claro que isso também vem do fato de ser o Michael B. Jordan. Que é um ator incrível, super carismático e etc. Mas é muito bem construído. Eu gosto muito dos desafios que o T'Challa passa no… Durante o filme, né? Ele… A mudança de perspectiva dele, a mudança do personagem. É uma coisa que é bem feita, assim, sabe? Tipo, você vê que ele tá ali num momento meio conflituoso e tal. O filme se passa logo depois do Guerra Civil. É… E é nossa, tipo… Eu gostei muito do filme, assim. Eu achei ele muito bem equilibrado. Ele não se passa só em Wakanda. Tem algumas cenas fora de Wakanda. Mas a maior parte do filme se passa lá. É… A Nakia, que é a personagem da Lupita Nyong'o. Que nos quadrinhos é a rainha. Ela é casada com o Charlie, etc. Ela é uma personagem muito legal. Ela é uma personagem bem construída. É uma personagem complexa. Ela tem… Ela não abre mão dos pontos de vista dela. É… Por causa do Pantera Negra. Ela não abre mão da vida dela por causa do Pantera Negra. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa muito leal. É… Eu achei muito bom também. Eu fiquei com medo da personagem da Nay Gurira. Fosse uma personagem que acabasse ficando em segundo plano. Assim, tipo… Ela não é protagonista, obviamente. Mas que não fosse tão bem desenvolvida quanto… É… Quanto as outras personagens. Mas, na real, ela ficou muito bem também. Eu gostei bastante dela. Ela, inclusive, tem um… Um plotzinho emocional que é só dela também. Assim, que não necessariamente tá ali. E, pra mim, a melhor personagem. O personagem que mais me deixou feliz foi a… A Shuri, ou Suri. Eu nunca sei falar o nome dela direito. Que é interpretada pela Letitia Wright. E, cara, ela é uma personagem tão bacana, sabe? Tipo… Ela é uma moça jovem que é, tipo… Pelo menos eu acho que ela é jovem. Porque ela tem uma cara de, tipo, criança, sabe? Mas ela deve ter li seus vinte e poucos anos. Ela é um gênio. Ela não tem problema nenhum em dizer que ela é um gênio. Não tem problema nenhum em ter orgulho das criações dela. E ela é muito foda. Ela é muito legal, assim. É uma personagem divertida, sabe? Que você vê ele que se diverte fazendo as coisas dela. É meio que a personagem… Ela me lembra… Eu até falei no videozinho hoje que ela pertence a um panteão muito específico de personagens femininas que são cientistas divertidas, né? E não só que ela é divertida, mas que ela se diverte com a ciência que ela faz. Ela tem um quê menos… Similar ao… A cientista do Ghostbusters, que eu esqueci o nome agora. A Holtzman, né? Tipo, elas fazem parte do mesmo panteão. Apesar de serem personagens bem diferentes. A Holtzman é completamente, né… Surtada. E a… A Suri não. Mas é muito legal, assim. Eu gostei bastante da história também. Eu acho que o roteiro teve umas reviravoltas bem legais. É… Eu não… Honestamente, eu não vi nenhum furo de roteiro, assim. E também não vi nada que fosse gratuito. Uma coisa legal também é que as personagens femininas no filme, elas nunca são diminuídas porque elas são mulheres. E ninguém nunca duvida delas por elas serem mulheres, sabe? É… Nossa, tipo, o elenco inteiro tá muito, muito, muito bem, assim. Tá muito legal, assim. Tem um outro personagem que eu acho que faltou um pouco explicar, deixar mais claro a motivação. Tipo, você sabe qual é a motivação dele, mas ao mesmo tempo… O personagem não entrega, sabe? Mas… Cara… Nossa, vale muito a pena ir assistir esse filme. É… O Chadwick Boseman, como o T'Challa, tá incrível. Assim, ele tá realmente muito bem. O McAbee Jordan, tá incrível. Lupita, Danai Gurira. Até o Martin Freeman, que faz o Everett Ross, tá legal. E até o personagem dele tem uma relação legal com os dois personagens, assim. Então, é muito… Teve uma hora no filme, inclusive, que eu dei uma gargalhada. E que depois isso tem um desenvolvimento pra frente. Mas é porque eu só dei uma gargalhada, porque eu falei tipo… Nossa, não é isso? Aí, tipo, tem o desenvolvimento. Eu falei… Ah, nem foi tão engraçado, assim. Mas tipo, é muito bom, assim. Nem foi tão engraçado, assim. Enfim, eu acho que definitivamente vale a pena. Você tá pensando… Ah, mas eu não quero assistir outro filme de super-herói. Cara, vai assistir… Não, mas é Pantera Negra, cara. Eu também tô nessa vibe, mas é Pantera Negra. Eu quero muito ver mesmo. Eu quero muito ver mesmo. Porque é muito, muito, muito legal. Pra quem… tem cena depois dos créditos. Tem duas cenas depois dos créditos. Não pode esquecer que é Marvel, né. Então, sempre tem. E é isso, cara. Of course, there is. O Andy Serkis volta também, né. Como o Clauie, o Ulysses Clauie, ele tá lá também. Mas… Enfim, cara. Vale muito a pena assistir, assim. E tudo é tão bonito. Esse filme é tão bonito, sabe. Você sai do cinema, tipo… Que coisa bonita. As coisas vão abrindo, assim. Elas vão mostrando a imagem. A animação de abertura é muito, muito legal também. E o rolê do Pantera, desse filme, é que ele discute temas muito legais, sabe. Tipo, pra mim é um rolê meio Star Wars, assim. O último. Só que menos… Menos… Talvez menos evidente, talvez. Assim, menos didático, inclusive. Mas é muito legal o modo como ele fala sobre o rolê de colonização. Sobre como ele fala das comunidades negras nos Estados Unidos. E sobre como ele fala, tipo… Porque o rolê de Wakanda é que ela se fechou pro mundo, né. Então, ela não participou de nenhuma das guerras. Ela não participou de nada dos grandes acontecimentos. E levanta-se a questão se ela não deveria ter, pelo menos, tentado ajudar as outras pessoas negras que estão espalhadas pelo mundo. Então, esse é meio que o rolê do Wakanda neste filme. E é muito bem, é muito legal, assim. Mas a gente tá chegando no fim. É isso que eu falo, tem que concluir! Assista um Pantera Negra. Por favor. E a gente vai passar… Semana que vem só, porque não saiu ainda. Isso. É… E é isso, gente. Então, valeu. A gente se vê na próxima semana. E não esquece, vocês estão na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tchau!